no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês os um mod né eu vou apresentar pra vocês um mod que adiciona overboards para o minecraft olha como é que eles são a gente vai ver como é que anda com eles vamos ver que desafio que a gente pode fazer então vamos testar eles cada vez que você clica vem cores diferentes tá vendo eu vou nesse daqui mesmo vai aparecer uns negócios aqui pra clicar pra poder andar tá travando um pouco por causa que é muito rápido olha isso pra viajar uma beleza antes eu já tinha feito aqui ó uma pista para poder andar de overboard então vamos ver aqui tá fiz até um uma escadinha e uma linha de chegada eu acho que tá tudo certinho acho que dá para andar tá viu então a gente vai contar e vamos ver aqui pra é em quanto tempo a gente consegue em quanto tempo não vamos ver é sim vamos ver a rapidez dele e vamos desviando das coisas é um desafio a gente tem que desviar desviar desses ferros e vamos ver o quão rápido ele é desviando das coisas né pra sair é só clicar assim com o botão de pular e pra entrar é só mirar nele e clicar aqui então tá tudo ok vamos começar então agora eita gente se você gosta gostando desse vídeo já deixa o seu like aí gente deixa o like vamos fazer a contagem 3 2 1 e vai ai 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 ele passa por cima das coisas o porquinho ali travou um pouco porque tá muito rápido não liguem que tem aquilo ali ali não liguem vamos tapar o buraco olha eu ali como é que eu tô eu fico sentada sabia não eita entrei errado a gente fica sentado a gente não fica em pé que esquisito olha os passarinhos eu tomei eles dois para poder começar um vídeo com eles dois muito bonitinhos ó meu deus tô voando olha olha vamos mudar aqui a câmera então essa foi esse foi o percurso que eu fiz com o overboard ele é muito rápido vamos ver que cores que ele pode vir vem rosa verde laranja branco azul azul escuro cinza essa cor aqui vermelho cinza de novo azul eu acho que são essas coisas vem roxo também gostei do roxo gostei depois que eu tirei desativei o mod ficou assim o os overboards viraram esses npc aí dá para editar colocar texto dá para colocar skin eu não sei o que aconteceu dá para colocar nome então eu pus aquele lá só que eu não sei o que aconteceu só sei que apareceu ali e eu quis fuçar para ver o que podia acontecer o que é aquilo ali umas florzinhas legal quando tipo assim se você cair na água sem querer olha eu consegui roxo se cair na água sem querer não dá para sair dele com o a com o a não com o botão de pular então você clica no botão de shift e esses bichos aqui clica duas vezes e esses bichos aqui atacam o o coisa porque eu não sei tipo assim tudo que dá para montar quase todos os mods que eu vi aqui o que dá para montar é tipo como se fosse um animal toma dano tá vendo depois vira um peraí vamos bater nele eu vou matar o overboard já volto tá vendo veio esse ovo aqui dropou esse ovo quando a gente mata o overboard dropa esse ovo e a gente spawna o negócio ó tá vendo fica só uma sombra então eu acho que esse ovo aqui são dessas pessoinhas aqui é muito legal gente dá para mudar skin dá para fazer as coisinhas só não dá para pegar o ovo tá vendo tem que matar um overboard mesmo porque aqui nos ovinhos eu acho que não tem ó tá vendo não tem só tem overboard mesmo por isso que ele é considerado meio que um bicho vamos soltar uns fogos aqui rosa uuuu viva então gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se inscreve no canal e me segue no meu instagram que é gabi underline f underline viana gente ainda não vou falar tchau porque eu queria falar que esse vídeo aqui eu fiz especial para minha amiga isabelle que pediu belle esse vídeo aqui eu fiz para você belle tchau gente tchau gente